Entre o reino das plantas se observa a malícia, uma folha delicada, sensitiva, também denominada, que parece igual a qualquer erva. No entanto, essa planta nos reserva um momento de espanto e de surpresa. Se quer ver, chegue com delicadeza e com a mão você toque a sensitiva. Ela fecha-se e prova que está viva, pelo grande poder da natureza. E aí